Vamos lá, mais uma pergunta interessante, o Gabriel pergunta aqui, professor Júlio, parabéns pelas aulas, posso ser nomeado por liminar em concurso público? O Gabriel e o Leonardo fazem uma pergunta parecida. Legal, gostei da pergunta. A resposta é sim, é possível ser nomeado por liminar em concurso público, mas a decisão sobre o assunto é divergente no Tribunal Brasileiro. Para que a liminar seja aprovada, é preciso comprovar a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ou seja, é preciso mostrar que existe um direito real e que a demora até o fim do processo pode causar problemas irreversíveis em relação à sua aprovação no concurso. A liminar é um requerimento feito dentro do processo de mandato de segurança ou outra ação, declaratório de unidade, para definir seu advogado, de fato, para definir a real situação, real caso, caso fático e buscar rapidez e celeridade, tá? A liminar não garante a posse definitiva no cargo. Então, fique atento em relação a isso, mas é possível sim, a resposta é sim. Obrigado.